E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapião? No My Swallow Car. Olha só, saiu um vídeo novo, cara. Olha só, esse vídeo aqui tá top, cara. O desenvolvedor. Saiu esse vídeo aqui no canal do desenvolvedor do YouTube, do Linkontech, que é o desenvolvedor do My Swallow Car, né? Se você quiser ver o vídeo inteiro, vou deixar os links aí na descrição. Mas olha só, esse vídeozinho, a gente vai dar uma pincelada aqui, superficial, pra ver o que ele mostrou aqui nesse vídeozinho, né? Olha só, a casa do personagem a gente já vê aqui, né? Que vai ser a casazinha ali, no meio dos apartamentos, cara. E olha só aqui, cara, no apartamentinho do personagem, o que ele tem? Olha só, irmão, a bicicletona, fiel. Primeiro veículo do jogo, ó. Aí surpreendeu, hein, cara? Achei que o primeiro veículo do jogo que ele ia mostrar ia ser o carrinho. Na verdade, ele já mostrou, né? O carro. A gente até já anda nele no jogo, né? Esse aqui, na verdade, não tá implementado no jogo ainda. Aí, ó, já tá funcional, cara. A bicicleta, olha só. Ele pedalando, pá, tal, ó. Pra frente, pra trás. Ele fala um pouco do sistema de equilíbrio da bicicleta aqui, né? O sistema de estabilidade que ele colocou, que ele tá mexendo ainda, né? Complicadão, cara. Agora, um rádio, cara, olha só. Botou um rádio na bicicleta, fiel. Um rádio de carro. Olha a viagem desses caras, fiel. Meus, esses russos são doidos, né, cara? Olha só. Aí, aqui, ó. Esse aqui que eu tô falando. É que eu vi isso aqui nas bicicletas antigamente, cara. Muito tempo que eu não vejo isso aqui em bicicleta, cara. Muito tempo. Eu via muito bicicleta lá na roça, na casa do meu avô. Tinha muito, cara. Essas bicicletas tinham o dínamo. Dínamo, não sei se vocês conhecem. É um mini geradorzinho, né? E ele, girando, faz uma cargazinha de energia, né? Pra acender o farolzinho da bicicleta ali, ó. Tá vendo que ele ligou o dínamo ali atrás. Acende o farol da frente e acende o faroletezinho atrás vermelho, né? De sinalização, né? Ó, maneirinha a bicicleta. Tem ciclovia e tudo, fião. Olha o cara descendo de bicho na bicicleta. Que isso, cara, ó. Maneiro, irmão. Pô, se a gente puder fazer uns correzinhos de bicicleta antes de pegar o carro, né, cara? Ia ficar maneiro. Foi uma bicicletinha massa, cara. Sabe o que eu senti falta? Uma cesta pra carregar coisa, cara, nessa bicicletinha. Se tiver uma cestinha, vai ficar top essa cestinha ali na frente pra carregar bugiganga, né, cara? Nossa, uma cestinha na bicicleta é lei, né, cara? Tem que ter pra carregar bugiganga. Olha, esse rádio aí, cara, pendurado nessa bicicleta ficou muito estranho, cara. Tá louco? As ideias desses russos, cara. Será que lá na Rússia eles fazem assim, cara? Bota os rádios assim pendurados na bicicleta junto? É mole, cara. Mas é isso, chapinha. Eu vi que é rapidinho pra gente bater esse papo aqui sobre mais sua louca. E essa atualização que saiu aqui no canal do desenvolvedor, que ele provavelmente vai colocar na próxima atualização, né? A bicicleta, cara. Bikezinho, olha só que top, cara. E ela anda com força, irmão. Olha só a velocidade que esse troço chega. Ixi, caiu. Se lascou todo. Será que vai ter dano isso aqui? O personagem vai tomar dano, cara? Ó, caiu no chão o personagem. Será que ele levanta aí? Levantou todo doido, né? Show de bola, cara. Massa demais a bicicletinha. Achei maneiro, cara. Mas é isso, chapinha. Por hoje eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários, beleza? Pura. Falou, valeu. Fui. Uau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.